E aí galera, mais um vídeo aqui no Boom Shakalaka, começando. E o que é o vídeo de hoje? É um vídeo de What If, um vídeo de E Se, é uma simulação de uma coisa que jamais poderia acontecer na vida real, mas eu vou simular no mundo virtual o que aconteceria. Eu vou seguir uma dica dada pelo Lucas Ramos, ele comentou em um vídeo meu sobre um outro tema nonsense, que é um time só de jogadores com o mesmo sobrenome. Ele colocou aqui até no exemplo dele um time de Johnson, um time de Harris, um time de Jones e um time de Williams, apenas com os jogadores atuais da NBA. E eu modifiquei um pouco essa sugestão dele, eu fui atrás para descobrir quais são os sobrenomes que mais tiveram jogadores na história da NBA. E aí eu cheguei a Williams, 71 jogadores, e Johnson, 64 jogadores. Então o que eu fiz? Eu criei um time de todos os tempos da NBA com esses dois sobrenomes, os Williams e os Johnsons, e o que eu vou fazer? Eu vou simular em um site partidas entre esses dois times, uma série melhor de sete, para ver quem é o sobrenome mais vencedor da história da NBA. Se são os Williams ou se são os Johnsons. Então primeiro eu vou mostrar a seleção que eu fiz, desses dois sobrenomes, e depois eu vou mostrar para vocês esse site que dá para fazer essas simulações entre times históricos, times montados, times inventados, enfim. As minhas seleções, como ficaram? O time dos Williams, eu escolhi esses 12 jogadores. Armador Jason Williams, o White Chocolate, campeão pelo Miami em 2006. Armador Gus Williams, ele foi duas vezes All-Star e foi campeão pelo Seattle em 79. Armador Mo Williams, All-Star em 2009, campeão pelo Cleveland em 2016, no ano passado. Armador Deron Williams, três vezes All-Star e um possível finalista nesse ano, em 2017. Shooting guard Lou Williams, hoje no Houston Rockets, ele já foi melhor sexto homem pelo Toronto Raptors em 2015. Outro shooting guard, Freeman Williams, ele foi um pontuador no final da década de 70, início dos 80, e já foi inclusive o jogador do mês da NBA em dezembro de 1980. Walt Williams começou pelo Sacramento Kings, ficou no segundo time dos Rookies em 93. Marvin Williams começou no Atlanta, hoje joga no Charlotte Hornets, também foi do segundo time de Rookies em 2006. Buck Williams, três vezes All-Star, duas vezes vice-campeão pelo Portland Trailblazers em 90 e 92. Hot Rod Williams, também ficou no primeiro time dos Rookies em 87. Jason Williams disputou o All-Star Game de 98, quando era jogador do New Jersey Nets. E para finalizar, outro pivô, Herb Williams, 18 temporadas na NBA, duas vezes vice-campeão pelo New York Knicks em 94 e 99. Esse é meu time dos Williams, os 12 selecionados. Agora vamos ao time dos Johnson. Armadores. Magic Johnson, 12 vezes All-Star, 5 vezes campeão, 3 vezes MVP, Hall of Famer, dentre tantas outras coisas. Kevin Johnson, 13 vezes All-Star, vice-campeão pelo Phoenix Suns em 93. Dennis Johnson, 3 vezes campeão pelo Boston, 5 vezes All-Star, MVP das finais em 79 e Hall of Famer. Vinny Johnson, The Microwave, duas vezes campeão pelo Detroit em 89 e 90. Joe Johnson, 7 vezes All-Star e hoje jogador do Utah Jazz. Alas. Eddie Johnson, melhor sexto homem em 1989. Marcus Johnson, 5 vezes All-Star e o jogador que mais evoluiu em 86. Gus Johnson, 5 vezes All-Star também, campeão da ABA pelo Indiana Pacers em 73, também um Hall of Famer. Larry Johnson, Grandmama, duas vezes All-Star, vice-campeão pelo New York Knicks em 99 e também Rookie of the Year em 92. Stu Johnson, fez a carreira inteira na ABA, onde ele foi 3 vezes All-Star. Dá pra ver pela foto dele ali que ele tá segurando a bola da ABA. E pra finalizar os pivôs, George T. Johnson, campeão pelo Golden State Warriors em 75, 3 vezes líder da NBA em bloqueios. E ele já apareceu aqui no meu canal, no vídeo sobre o lance livre lavadeira. E por último, outro pivô, Steve Johnson, que disputou o All-Star Game de 88. Esses são os dois elencos, os Williams e os Johnson. E agora eu vou mostrar pra vocês o site, onde eu vou fazer essa simulação de jogos entre os dois times. Esse site, vocês estão vendo, se chama whatifsports.com. Ele está associado ao Fox Sports e ele é um site que dá pra fazer simulações não só de NBA, mas também MLB, NFL, NHL, hockey, futebol americano, beisebol, futebol universitário e basquete universitário também. Antes de começar a gravar esse vídeo, eu montei os meus times que estão aqui, ó. O time dos Williams e o time dos Johnsons. Eu vou abrir aqui na outra tela pra verem os elencos. Aqui está o time dos Williams. Gus, Moe, Deron, Jason, Lou, Freeman, Walt, Marvin, Buck, Hot Rod, Jason e Herb. Aqueles todos que eu mostrei na imagem. E aqui está o time dos Johnsons. Magic, Kevin, Dennis, Vinny, Joe, Marks, Eddie, Larry, Gus, Stu, Steve e George T. Também que nem eu mostrei na imagem. Agora eu vou simular duelos entre esses dois times. Como é que se faz isso? Voltando à tela inicial, a gente vai aqui, ó. Sim, Matchup. Então eu escolho os dois times. Eu vou pegar uma moeda pra ver quem joga o sétimo jogo em casa. Se vai ser Johnsons ou Williams. Cara, é Johnsons. Coroa, é Williams. Coroa. Então, os Williams jogam o sétimo jogo em casa. Eu vou simular, então, sete jogos como se fosse uma série de playoffs. E vamos ver quem vai vencer o jogo. Começando aqui, eu coloco no home team. Eu escolho os Williams como time da casa. E escolho os Johnsons como time fora de casa. O time titular, quem monta é o computador. É possível mudar? Por exemplo, olhem aqui. O sistema escolhe quantos minutos aproximados cada jogador vai jogar. Então olha aqui, Kevin Johnson vai jogar 24 e Magic Johnson 23 como armador. Aí como o shooting guard, como o small forward, como o power forward e como o pivô. Como o pivô, por exemplo, cada pivô vai jogar 24 minutos aproximadamente. No time dos Williams também. Ele divide os minutos entre cada posição. Outra coisa, é possível gerar um play-by-play clicando aqui. E aí ele mostra lance por lance o jogo inteiro. Eu vou clicar nesse primeiro aqui só para vocês verem, mas depois eu vou desativar isso porque não é necessário para a minha simulação. Certo? Então eu vou clicar e jogar o primeiro jogo. Williams contra Johnsons. Play game. Vamos ver. Placar final. Johnson 123, Williams 119. Então se eu clicar aqui no play-by-play, ele vai mostrar tudo o que aconteceu no jogo. Steve Johnson ganha o tip-off. Passa a bola, o passe para Kevin Johnson é um turnover. Enfim, tem o jogo inteiro. Só para mostrar como é que funciona o site, mas isso não é necessário. Quanto ao jogo, 123, 1x0 para os Johnsons. Fora de casa. E aqui embaixo sempre mostra o melhor jogador da partida. Que foi Magic Johnson. E aqui é um box score do jogo. Dá para ver quem foi o cestinha. Pelos Johnson foi o Steve Johnson, que fez 21. E pelos Williams, o cestinha foi o Mo Williams, que em 12 minutos fez 19 pontos. Zero rebotes, zero assistências, zero bloqueios e zero roubadas de bola. Enfim, o computador simula. Aqui dá para ver quantos minutos cada jogador jogou. Está mais ou menos equilibrado entre 14 e 29. E nos Williams, entre 9 e 32. Vamos simular o segundo jogo agora. Novamente, os Williams jogam em casa e os Johnsons jogam fora. Não vou mais gerar o jogado da jogada, que não é mais necessário. Vamos para o próximo jogo. Os Williams vencem em casa por 105 a 90. E vamos ver quem foi o cestinha. O cestinha foi o Eddie Johnson, com 15 pontos. O cestinha dos Williams foi o John Hot Rod Williams, com 20. E o melhor jogador do jogo, Herb Williams, o pivô dos Williams, que fez 18 pontos e 9 rebotes. Então, com esta vitória de 105 a 90, a série está empatada. Agora vamos inverter. Os Johnsons estão em casa e os Williams estão fora. Vamos para o jogo. 113 a 104 para os Johnsons em casa. O cestinha, Lou Williams, com 25 pontos. E o cestinha dos Johnsons, Dennis Johnson, com 20. O melhor jogador do jogo, Eddie Johnson, dos Johnsons. Então, os Johnsons assumem a liderança por 2 a 1. Vamos para mais um jogo. Os Johnsons vencem de novo em casa. Eu acho que o fato de eles terem o Magic Johnson está beneficiando muito. Cestinha do jogo, Lou Williams, mais uma vez. Sweet Lou. E o cestinha pelos Johnsons foi o Magic Johnson. Melhor jogador, Magic Johnson, com 17 pontos, 8 rebotes e 5 assistências. Os Johnsons abriram 3 a 1. Então, agora, mais um jogo na casa dos Williams. Se os Johnsons vencerem, eles vencem a série por 4 a 1. Vamos lá. Gerar o jogo. 106 a 104 para os Johnsons fora de casa. O melhor jogador do jogo é, mais uma vez, o Eddie Johnson. O cestinha foi o Marcus Johnson, com 21 pontos. Como foi o Magic Johnson? O Magic Johnson foi mais discreto. 14 pontos, 4 rebotes e 8 assistências. E o cestinha dos Williams foi, mais uma vez, o Lou Williams. Então, o duelo está encerrado. 4 a 1 para os Johnsons. Muito provavelmente porque eles têm Magic Johnson, Dennis Johnson, alguns Hall of Famers aqui no time. Os Williams são o time que joga mais pelo conjunto, mas não tem nenhum grande destaque, uma grande estrela da história da NBA. Esse foi o duelo Johnsons contra Williams. Muito obrigado a quem assistiu a esta simulação completamente inventada. É um what if mesmo. Isso aqui jamais aconteceria na vida real. times montados apenas com jogadores com o mesmo sobrenome. Quem diria jogadores de épocas diferentes. Então é isso. Espero que tenha sido curioso. Esse foi o duelo Williams vs Johnson. Mais uma vez, muito obrigado a quem está assistindo aqui o meu canal. Continuem acompanhando. Continuem compartilhando com os amigos. Continuem comentando lá embaixo. Deem sugestões de vídeos. Vocês viram que esse vídeo eu fiz a partir de uma sugestão, de um comentário. E relembrando, aqui sempre tem um vídeo aleatório. E aqui sempre tem um vídeo mais recente do meu canal. Assistam outros vídeos do meu canal. Feito. Um grande abraço. E até a próxima.